Música O Caminha Down surgiu de uma vontade minha de reunir famílias Que como eu, viviam dificuldades na inclusão dos seus filhos O Caminha Down vem para reunir ONGs, reunir entidades, grupos, famílias Pessoas que acreditam numa mudança Qual é a proposta? De reunir as forças, de juntar, de trazer mais grupos Para que a gente tenha visibilidade e possa crescer o movimento Para aí sim a gente ir, para as pessoas comuns, participantes e famílias Que às vezes não conhecem, que sentem essa dificuldade Nós temos uma adesão muito grande O que significa que essas pessoas sentem essa necessidade E é isso que a gente está trazendo para elas Eu entrei no projeto, no Simbiose, no Caminha Down Na verdade faz um ano, foi no outro Caminha Down De um dia para o outro eu resolvi ser voluntária Eu nem sabia direito o que estava acontecendo Porém quando eu cheguei aqui eu gostei demais desse calor Desse amor que essas pessoas com deficiência intelectual Com síndrome de Down, que eles transmitem uma coisa muito boa E eu espero que as pessoas se mobilizem e ajudem Ajudem de uma forma ou de outra Você não precisa ter um filho com síndrome de Down Você não precisa ser um profissional da saúde Você só precisa aceitar que existe E aceitar, e trazer, e acolher É isso que eu espero que aconteça Eu abracei essa causa porque Eu penso que essas pessoas precisam de espaço E hoje aqui o Caminha Down está dizendo isso para essas pessoas Olha, vocês podem E a importância do Caminha Down é essa Abrir os horizontes, as possibilidades das pessoas Que têm síndrome de Down Então hoje nós estamos aqui Para dizer isso para quem está aqui hoje Tendo ou não síndrome de Down Que independente de você ser Down ou não Você pode alcançar o que você quiser Não precisa ficar escondido Não existe mais isso Eles podem chegar muito mais longe E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.